Cerca de três toneladas de camarão contrabandeado e impróprio para o consumo foram apreendidos na manhã de hoje, em Itapejara do Oeste. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu o caminhão carregado em um fundo falso, coberto por serragem, transportada sem nenhum tipo de refrigeração. A mercadoria, avaliada em mais de meio milhão de reais, foi carregada na fronteira com a Argentina e seguiria para o litoral catarinense. O motorista foi preso por contrabando e encaminhado para a Polícia Federal em Guarapuava. A carga e o caminhão foram apreendidos e encaminhados para a Receita Federal de Dionísio Serqueira.